Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Olha, eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, não custa nada. Bem, hoje nessa história eu vou contar, nesse vídeo, você verá que mesmo quando não vemos a saída ou a solução, nós precisamos continuar acreditando, pois a especialidade do nosso Deus é criar novos caminhos. Esta mensagem fala da importância de aprendermos a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ele está no controle de tudo. Dará um jeito de consertar o que está de errado em toda a nossa vida e reverterá ao nosso favor tudo o que foi feito para nos prejudicar. Hoje eu vou contar a história do João, um homem simples e humilde e trabalhador. Ele era porteiro de um clube na cidade onde ele morava, até que o dia um novo gerente assumiu o clube. Eu só sei te dizer que fez uma reunião extraordinária, ou seja, com todos os funcionários do clube. E dê uma determinação. Rapazes, a partir de hoje eu quero que você, todos vocês preparem para mim o relatório semanal das atividades de cada um, tá certo? O que acontece? O João falou para ele, ô doutor, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir te entregar esse relatório para o senhor. Eu não sei ler e nem escrever. Gente, mas o quê? Ah, eu não acredito, você não sabe ler e nem escrever. Ah, rapaz, não tem jeito, eu vou ter que te dispensar. Mas eu sou um porteiro, é a única coisa que eu sei fazer. Por favor, eu tenho família para sustentar, não faça isso comigo. Sinto muito, garoto. Eu, infelizmente, terei que realmente te dispensar. João, coitado, ficou extremamente abatido, desolado, tentando acreditar que será dispensado. E não é para menos, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Então, se opôs a pensar. E lembrou que tinha habilidade para consertar algumas coisas. Então, rapidamente, começou a correr na sua vizinhança, atrás de objetos quebrados, que pudesse consertar. Né? Então, assim, ele começou a arrumar. Só que a dificuldade do João era as ferramentas. Ele não tinha quase nada. Eu só sei te dizer que a loja de ferramenta mais próxima ficava há dois dias. Sem opção. Ele acabou indo. Comprou o que ele precisava e logo voltou. Mas no dia seguinte, o vizinho bate a sua porta. Só batendo a sua porta. Ô, João. Ô, rapaz. Eu fiquei sabendo aí que você comprou algumas ferramentas e eu precisava de um martelo. Será que você poderia me emprestar o seu para mim? O que o João falou? Poxa, rapaz. Eu dependo dele para trabalhar. Mas é rápido. Eu lhe prometo que amanhã eu lhe... Eu te entrego esse martelo. Sem falta. Sabe, né? O João é um homem de coração bom e acabou emprestando o seu martelo. E no dia seguinte, o mesmo rapaz bate na sua porta e fala. João, eu trouxe o seu martelo. Mas sabe, né? O que acontece? Eu ainda estou precisando da ferramenta. Será que você não quer me vender este martelo para mim? Poxa, meu amigo. Não dá. A loja de ferramentas mais próxima fica dois dias. Não tem como. O que o rapaz propôs para o João? João, vamos fazer o seguinte. Como eu preciso de outras ferramentas além do martelo, eu pago para você os gastos que você tiver e o preço das ferramentas e você coloca o lucro em cima. Eu sei que você está sem trabalho no momento. Sabe, o João acabou aceitando a proposta. Ele gostou da proposta. E lá foi comprar as ferramentas para o seu vizinho. Só que quando voltou, já tinha outro vizinho e esperava na sua porta da sua casa. João, João, você me deu a ferramenta? Ferramenta aí para o nosso amigo, né? Pois é, rapaz. Eu também preciso de algumas e estou disposto a pagar também para você e os dias e a sua viagem e mais um pequeno lucro para que você as compre para mim. Só que dessa vez, além de comprar apenas o que tinha pedido, né? Ele pegou um pouquinho das suas economias e comprou algumas ferramentas a mais. Em pouco tempo, quase todos os seus vizinhos estavam fazendo pedido de compra para ele. Semanalmente, o João viajava só para comprar as ferramentas. Com o tempo, alugou o salão. Logo depois, ele alugou o galpão. Eu só sei te dizer que chegou um momento em que o João não viajava mais. Não viajava mais, não. Os fabricantes lhe enviavam pedidos. O João, em poucos anos, acabou se transformando com o seu trabalho em um rico e próprio distribuidor de ferramentas e materiais de construção. Um dia, decidiu doar uma escola ao seu povoado. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou a chave da cidade. Ô, seu João, é com muito orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de ata desta nova escola. E o João, todo humilde, falou, seu prefeito, a honra seria minha. Seria a coisa que mais me daria prazer. Mas acontece que eu não sei ler e nem escrever. Eu sou analfabeto. Meu Deus do céu, meu Deus, o senhor construiu um império, uma indústria, sem saber ler e nem escrever? Eu estou abismado. O que teria sido do senhor se soubesse ler e escrever? Ele fez essa pergunta pro João. O João abriu um sorriso e falou, Isso eu posso te responder facilmente. Se eu soubesse ler e escrever, com certeza eu ainda seria o porteiro do clube onde eu trabalhava. Às vezes não podemos gostar dos desafios. Mas se não fossem eles, as pessoas não iriam descobrir os seus dons e seus talentos. E o seu pleno potencial. Real, algo que eu aprendi, não tem como a gente fugir de situações desconfortáveis. Você não pode simplesmente pular de todas as provas da vida. Quem sabe não é você que está passando nesse exato instante, por um período, assim, sobre os seus ombros, uma pressão tremenda na sua cabeça. Caramba, uma confusão maluca. Você chora e reclama e se preocupa, né? De nada vai adiantar isso. Essa preocupação toda. É agora que você precisa valer a sua fé. Se você se amargurar, se revoltar, ficar com pena de você mesmo, as coisas só vão piorar. Se tivesse passado o que eu passei, eu não seria quem eu sou e nem estaria aonde eu estou. Deus não prometeu que não teríamos desafios. Não. Ele apenas disse que se permanecêssemos na fé, tudo aquilo que aparecesse em nosso caminho, Ele usaria para o nosso bem. Para o nosso crescimento. Para nos favorecer. Por isso, antes de tirar alguma conclusão precipitada, a roda da vida ainda está girando. Ainda dá tempo. Deus está sim agindo nos seus bastidores, em seu nome, preparando tudo para te elevar o nível do seu destino. Sem esse desafio, isso não seria possível. Certo? Então, a minha palavra de hoje, o meu incentivo para você, é que continue com a sua fé. Você não precisa saber de todas as respostas. Apenas abra o seu coração e diga, Deus, eu confio em Ti. Eu acredito que os seus planos são tão melhores do que os meus. Por isso, Senhor, eu estou parando de olhar para apenas os meus olhos. Ou mais, passando a olhar com os olhos da fé. Eu estou mudando, Deus, as expectativas do meu coração. Parando de esperar pelo pior. Passando a esperar pelas suas bondades em minha vida. Eu vou parar de reclamar, de questionar. Apenas eu vou receber, neste momento, o sonho que tenho para mim. E é isso que Deus vai falar para você. Sabendo que é bem melhor e muito maior do que o meu. E eu falo para você, amém. Que Deus te abençoe. Se essa frase, se esse vídeo, se conectou com você, eu te peço que você compartilhe esse vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.